Hoje a abelha rainha e a formiga rainha estão apaixonadas por mim no Minecraft E terei que escolher uma delas para casar Mas antes vou conseguir os preparos para o casamento Enfim, já vai comentando rainha para ganhar um coraçãozinho E deixa o seu gostei Ah, essa florzinha aqui é esse aqui mesmo Vou pegá-la aqui agora Ah, peguei! Prontinho! Beleza? Essa flor aqui é ótima pra fazer mel Perfeito! Vou pegar mais essa daqui também Ah, verdade, esqueci! A abelha rainha hoje me chamou pra conversar comigo E a formiga rainha também me chamou Mas enfim, deixa eu conversar com a abelha rainha Oi, abelha rainha, tudo bom? Como é que você tá? Oi, tudo bem? Calma aí, desculpa, até perdão aqui o jeito que eu falei com a senhora Aqui está, milady, minha madame Eu trouxe aqui para a senhora a flor que você pediu para fazer o mel Desculpa o jeito Obrigada, obrigada Você é muito fofo O que você tá fazendo aqui? Eu já não tinha te chamado antes? Não, eu tô conversando com a abelha rainha aqui Eu também tenho uma coisa pra contar Calma aí, calma aí, um monte de cada vez Calma aí, gente, pelo amor de Deus Casa comigo Casa comigo também Sai daqui! Oi? Calma aí, gente Não, não, pera um segundo Melhor aquela lá Com toda naturalidade Como se nós tivéssemos combinado Calma aí Que negócio é esse? Calma aí, que negócio é esse? Meu Deus! Eu tô estragando meu pedido de namoro Calma aí, gente, pelo amor de Deus Que negócio é esse? Não, não, não Isso aqui deve ser uma trollagem, alguma coisa Ah, claro Claro que vocês querem casar comigo Isso faz todo sentido Então casa comigo aqui Nitro, eu sou mais boazinha Te garanto Calma aí, gente Eu sou amigo das duas Mas assim Ela tá me batendo, hein Ela tá me batendo Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, calma aí Calma aí, eu já venho já Eu já venho Ai, gente, meu Deus do céu, cara Eu não faço a mínima ideia com quem casar aqui Assim, as duas são muito legais comigo e tudo mais Só que Meu Deus do céu As duas estão querendo competir Pra quem vai ficar comigo? O que que é isso? Cara É, vamos conversar com elas aqui E, bem, a gente vai descobrir hoje aqui O que o meu coração palpitar mais O que ficar mais acelerado Você encosta no meu ferrão e você quer falar que eu te machucou? As duas estão brigando É, vai nessa Calma aí Você vai fazer comigo, né? Olha só É, vamos ver direitinho Vamos de maneira civilizada Sim O que você acha de eu te mostrar minha casa Pra você finalmente perceber que eu sou melhor Ah, tá legal Vai, vamos lá Eu quero conhecer a casa das duas aqui Depois você vai ver a minha É, é que eu nunca conheci a casa da abelha rainha aqui também Nunca conheci também a casa da formiga rainha Vamos ver aqui A minha casa é muito boa Pode vir comigo, vem Tá legal, então Vamos lá Vamos conhecer a casa da formiga aqui Vamos ver Ai, beleza Uau É muito legal Aquela Aquela É Ela deve estar vindo aqui, sei lá Mas olha só que impressionante aqui Essa daqui é a minha casa Ah, bonita a sua casa Olha só, ela é uma casa Ela tem um quarto aqui com umas lâmpadas laranjas Nossa, que casa insalubre Que nojo Sal o que? Eu nem sei o que Isso aqui que é É falta de sal? O que que é? Isso eu não conheço não aqui, ó A abelha rainha Muito, muito suja, credo É muito suja A gente tá debaixo da terra, minha filha Mas ó, é assim que se ganha imunidade Pati Ai, meu Deus Pati, você tá forçando esse espirro? Ah, não exagero também A abelha rainha não tá tão suja assim, não A minha casa é incrível É, tem uma flor Mas o meu tem muitos flores Porque eu preparei uma surpresinha pra você Uma surpresa pra mim? Não, não Quero ver isso aí agora Vou falar pra você aqui Eu gostei da casa aqui Achei interessante aqui Mas olha só A casa não vai determinar Se eu quero casar com uma ou com outra aqui Calma comigo então Não, não Calma, não Não é assim também Enfim, vamos lá pra Pra encontrar a casa da abelha rainha então Nesse caso Tá legal Vamos até lá então Ver como é que é a casa da nossa querida Abelha rainha Vem cá, vem cá Meu Deus Você preparou uma festa de casamento abelha rainha? Sim Uau Olha, obrigada amiga Pode ser a madrinha que a gente vai se casar agora Não é pra você Não é pra você, pai Aqui é a minha comum Eu me declaro marida e marido Deus do céu, meu Deus do céu Quantas flores aqui Tá muito bonito Esse lugar mesmo aqui Ai, credo Isso daqui tá feio Obrigada Isso amarelo, sei lá Para de quebrar minha casa Não, calma Olha só, olha só Tô quebrando suas flores Poxa, Lidro Fala pra ela não quebrar Calma aí, não, não Vamos lá Olha só, olha só Calma aí A gente ouve a minha Não, calma aí Calma aí, formiga rainha Olha só Vamos secar uma aqui Acalmar os nervos Olha só Ela tá me agredindo Olha o que que ela me faz passar Ela faz eu vir pra casa dela pra tentar ver você se casar Não, então Não é isso Mas você vai se casar comigo Olha, vamos fazer o seguinte aqui Eu vou pensar na proposta Eu vou pensar na proposta das duas aqui E aí a gente conversa daqui a pouco Pensar não Pensa com carinho Pensa com carinho Agora Não, não É que olha só Deixa eu te explicar uma coisa Eu tô sem os preparativos pro casamento A gente não tem bolo Então, exatamente Eu vou pensar aqui Eu vou preparar tudinho Você vai ver Não, então Mas eu preciso de um terno Quem preparar mais rápido Eu preciso de uma aliança Eu preciso de coisa Entendeu? Então assim Quando eu tiver tudo pronto Volta aqui pra você Olha, eu tenho uma solução Eu tenho uma solução O que? O que que foi, formiga rainha? Vem aqui fora Vem aqui fora É o seguinte Ó, tem Tá vendo aquela casa lá? Ah Ela deve tá cheia de coisa de preparativo de casamento Você pode pegar tudo lá Ah É mesmo? Ela tá tudo cheia de coisa desse tipo? É, tem um humano meio trouxa lá Hum, tá legal, tá legal Certo, então eu vou entrar lá E eu vou conseguir todos os preparativos Mas isso é certo mesmo? Ah Eu acho que não tem problema não Os humanos aqui não ligam pra isso não É bom, vai lá E eu sou uma abelha também Não tem nenhum problema Você vai casar com sorriso Calma aí Ligue pra lá então Vamos lá se arrumando E fazendo as coisas Vai Vamos até lá então, gente Olha só Tem um humano aqui Que eu tô ligado Que ele vive nessa casa E assim Realmente É uma casa bem chique Talvez deve ter coisa de casamento Pelo menos pra uma abelha, né Então Sei lá Vamos tá Vamos ver aqui O que que eu preciso para um casamento Ah O humano dali Ele tá de costa Meu Deus Que bom que eu consegui entrar aqui Antes dele fechar a porta Colocinho do meu bolinho Bolinho? Não, não Tô de dieta Tô de dieta Hum Ele tem um bolo Ele tem um bolo na geladeira talvez Enfim, interessante Tá legal Mas eu preciso de uma aliança aqui Onde será que ele guardaria uma aliança aqui? Será que ele tem alguma? Vamos procurar aqui Certeza Que isso? Onde que ele tá? Ler um bom livro Ah Isso daqui é interessante Vai Vou pegar esses daqui E vou me zarpar pra outro cart Pera aí Aí presumiu Tem um buraco ali Cara Isso aqui parece aquelas coisas de filme De um cofre Alguma coisa do tipo Ah É um cofre mesmo Tá legal Eu acho que ele não se importaria de eu entrar aqui E ver se tem alguma coisa Uau Realmente Tem um cofre aqui Cheio de ouro Tá legal Não é possível que um cofre de ouro Não tenha alguma joia Alguma coisa do tipo Alguma aliança Sei lá Qualquer coisa Ah Tem um baú aqui Deixa eu ver O que que é isso aqui Tem um anel aqui Impressionante Tá legal Esses ouros aqui Eu não me importo Então nem vou pegar Porque afinal de contas Eu sou uma abelha né Isso aqui não importa pra mim Tá legal Eu tenho uma aliança Uma aliança eu já tenho já Isso aqui é ótimo Tá Uma checklist aqui né Eu preciso de um terno Eu preciso de uma aliança E eu preciso de um bolo Pra um casamento Claro né Então Tá legal Isso aqui É os meus objetivos O meu primeiro objetivo foi alcançado Que foi esse anel aqui Então eu preciso agora De um bolo Ele falou que tem um bolo pra lá né Então eu vou conseguir esse bolo Porque se eu pegar o terno primeiro Né Eu posso sujar o terno sem querer E aí ferrou Se eu sujar o terno sem querer Aí lascou demais aqui Tá legal É só entrar na geladeira E tá tudo tranquilo Tá de boa Nada pode me impedir De pegar esse bolinho Você tá fazendo o que? Você é um cachorro? O que que é você? Eu sou um brinquedo Mas eu defendo essa casa Como se fosse minha Pera um segundo Desde quanto que o brinquedo fala aqui? Aqui é Toy Story por acaso? Que? Não Aqui é Toy Story Você tá questionando as coisas aqui? Não Você O que que você quer? Aqui Eu quero o bolo desse humano aí Negativo Mas Você não vai pegar o bolo Você não comprou ele Não, mas Olha só Eu posso te entregar aqui Alguma coisa Olha a batata Olha a batata aqui Que legal Que bacana Ah, não Olha, você tá pisado no vermelho Por que? O que que tem? Ai, ai Meu Deus do céu, gente Olha só Eu preciso dar um jeito de extrair esse touro aqui De alguma maneira Já sei, olha só Ele tá me caçando Eu posso pegar E prender ele lá fora De algum jeito Tá, eu preciso pensar em alguma coisa Já sei, vou pegar esse negócio Só vou aqui Não se garante no soco Ai É mesmo? Você acha que eu não me garanto no soco, rapaz? Toma aqui, dardo Beleza, beleza Vem aqui, Tom Eu sou aqui Uma abelha de elite Tá bom? Só pra deixar bem claro Uma abelha de combate Ai, vou pra cá Abelha de o que? Ah, vem me feitar aqui no ringue Bobão Ai, bateu a cabeça no ringue aí, doidão Eu não bati a cabeça no ringue Você que bateu a cabeça no ringue Deixa eu pegar aqui Ai, beleza Olha só Olha essa bandeirinha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ai, beleza Corre pra cá, corre pra cá Beleza Ai, ai, ai Meu Deus do céu O cara é maluco Ó Toma aqui Ai, sai daqui Ai, meu Deus Eu tenho que atrasar ele um pouquinho Certo Eu vou levar ele lá pra fora agora Por sorte, eu sou uma abelha muito forte Vem cá, vem cá Eu vou te pegar Vem cá, vem cá, vem cá Cadê você? Aqui, ó Tô aqui, tô aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Opa Olha Fechamos esse touro bobão lá fora Já era pra ele, meu parceirão Certo Agora é só eu pegar meu bolo Que eu queria pegar tanto esse bolinho aqui, entendeu? Onde está será esse bolo? Bem, aqui tem uma sobremesas, né? Isso que eu quero Eu quero um bolo Perfeito Aqui, né? Se eu não me engano Só entrar nesse lugar Ótimo Estamos aqui dentro da nossa querida geladeirinha aqui Ó, tem um bolo bonitão aqui É esse bolo mesmo que eu quero Peguei o bolinho Agora é só levar pro meu casamento Vou pegar um pedaço de bolo Vou furar a jeta mesmo Meu Deus do céu Calma, 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 calma Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Cadê o meu bolinho? Oxi Oxi, cadê meu bolo? Caraca, ele quase me pegou Meu Deus do céu Isso daqui é pilantragem Oxi Eu nunca vi uma abelha com uma cara tão feia assim Deixa eu ficar atrás aqui desse negócio Ele não pode me ver Porque essa... Isso daqui tá meio feio Ele tá jogando inceticida, cara Nós ficou demais aqui Meu Deus do céu Ô, abelha, vem aqui Calma aí Eu vou ficar aqui no teto É isso? É uma boa ideia Toma aqui Ô, abelha Toma aqui O que você tá fazendo? Ele tá querendo me pegar, cara Ô, abelha Vou jogar esse tapete na cara dele aqui Eu quero te levar pra fora Vem aqui Eu não vou pra fora aqui Eu preciso de uma coisa Você me deu meu tapete Muito obrigado De nada aqui, eu acho Ô, tardo Eu vou picar Eu vou dar uma picada nele aqui agora Toma aqui Vem aqui Eu não consigo acertar ele Não consigo acertar ele aqui Peraí, peraí Peraí, de boa Peraí Ô, vem aqui que eu sou seu amigo Vem aqui que eu vou... Ele é meu amigo mesmo? Será que ele é meu amigo mesmo? Ai, ai Ele veio me acertar Meu Deus do céu Que isso, cara? Vem aqui, vem Ai Ele veio me acertar agora Calma, calma aí Vem aqui Eu sou seu amiguinho Cara, eu preciso encontrar Olha só Deixa eu pensar aqui Não, vamos pensar com raciocínio claro aqui Tá, eu consegui já meu bolo Que tá aqui Eu consegui minha aliança Que tá aqui também Agora eu preciso só de um terno agora Peraí Fica aí em cima Fica aí em cima Beleza Eu preciso levar esse humano tonto aqui pro quarto É isso que eu vou fazer Ô, cadê você? Cadê você? Ele tá subindo Que filha da mãe O cara é esperto demais Essa porta aqui Eu vou ficar vendo Eu tô aqui Ai, ai Corre pra cá Ótimo Ele abriu a porta Perfeito Agora é só eu me esconder Cadê você? Beleza Ah, acho que eu perdi ele Deve tá lá pro outro lugar Prontinho Perfeito Tá legal Agora Onde será que nesse quarto desse humano Pode ter um terno agora? Será que aqui? Não Aqui nessa televisão Aqui não pode ter um terno nessa televisão, né? Será que nesse armário aqui tem um terno? Eu não consigo nem abrir esse armário Tá legal Será que nessa gaveta aqui tem um terno de abelha? Não é possível Enfim Vamos tentar entrar aqui Quem sabe Ah Será que? Aqui aparentemente é uma loja de roupas Que legal Ah, e aí meu chapa Como é que você tá? Ah, tá procurando o que aqui? Mas, 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 mas o que é você? O que? Eu sou o gato do cara que você tava lá enchendo o saco Eu tava vendo Ah, tá de brincadeira Mas como é que você é tão pequenininho assim? Gatos são líquidos São o quê? O quê? Nunca vi um gato quente em qualquer lugar? Gatos são líquidos? É isso que você falou? É, irado Mas o que você quer? Você quer comprar uma roupa aqui, ó Essa daqui é 3x20 Essa daqui é 3x4 Essa daqui é 4x3 É... Não acredito, cara Tem um gato vendendo coisas pra mim Isso aqui é nunca... É novo isso aqui, hein? Tá legal Esse daqui o meu dono comprou semana passada Camisa do nitro Ah, camisa do nitro Isso é legal Essa camisa é boa Essa daí é legal Essa daí é bacana aqui Essa daí é boa Tecido de boa qualidade Preço excessivo Incrível É, essa daí é boa aqui Dá uma olhada nessa camiseta incrível do canal Eu e o Batatinho decidimos sortear uma delas para vocês Mas para isso precisamos chegar a 900 mil inscritos no canal Ah, e para você participar é muito simples É só comentar hashtag camisa Que você já vai estar participando Lembrando que a pessoa precisa estar inscrita no canal E ter ativado o sininho Então, bora mandar o canal para todo mundo Para chegarmos rapidinho nessa meta incrível de 900 mil inscritos Então, eu gostaria de uma dessa também Mas eu também queria um terno para um casamento O que você... Olha, terno para casamento Eu posso pegar um que ele teve na festa de Natal da família Ele vai funcionar Mas olha, a camisa do nitro infelizmente está por encomenda Sabe, tem que esperar umas duas semanas Até o último cara que escolheu vir retirar Entendi, a camisa tem que esperar para comprar Saquei, saquei Mas o terno você pode ter agora Tá legal então, tá o terno Pelo acessível preço de alguma coisa O que seria? Uma batatinha, quem sabe? Uma batatinha? Mas olha só Eu posso conseguir outras coisas para você, se você quiser Calma aí, calma aí, calma aí, gato Eu quero uma batata Me dá uma... Calma aí, calma aí, olha só Calma aí, calma aí Eu posso te dar umas batatas Mas o que você acha de eu pegar Vamos supor que... Uma sobremesa lá na mesa do seu dono O que você acha? E aí? Parece interessante, pode ser Pode ser então? Legal então Eu vou pegar para você Não se preocupe aqui Vamos lá Beleza, eu vou pegar esse pão aqui Que é beleza Você vai gostar Com certeza você vai gostar desse pão aqui Ele é um gato, afinal de contas, né? Quem aqui não gosta de um pão? Opa, um hamburguerzinho bom também demais Aqui da conta Um croissant Um bife Um cafezinho com pão Ótimo, vou levar esse aqui agora Antes que o mano volte Vamos para lá agora, parceirão Estou aqui Gatinho? Aí, aí Trouxe alguma comidinha para mim? Eu trouxe aqui um pão para o senhor Aqui, ó Vem cá Um pão aqui bonito Trouxe aqui uma sobremesa É o que? Uma sobremesa Uma sobremesa interessante Peguei Aqui um pão E eu também Pera aí, pera aí Reúne as coisas aqui no centro Tá legal Eu trouxe aqui um pão Eu também trouxe aqui um hambúrguer E... É, foi isso que eu trouxe para você Ah, isso daqui é bom Isso daqui, ó Me deixa até animadinho aqui, ó Isso daqui Ah, que bom que você gostou, então E aí, o que você acha? Eu mereço o terno? Até bato palmas para você Claro que você merece Aqui, ó Toma esse terno Toma Beleza, então Você colocou mesmo Aqui que legal Ah, eu estou bem bonito até, né Relaxa, relaxa Aqui, olha Pode... Isso daí é o que? Você vai casar? É, sim Eu vou casar aqui com... Ah, então pode ir Sem problema Obrigadão, obrigadão Mas você até que me deu uma dúvida Com quem seria maluco De casar com uma terno? É, o que? Como é que é o negócio aqui? Oi, como é que é? Então, mas é que eu estou na dúvida Na verdade Eu estou na dúvida Se eu vou casar com uma formiga Ou com uma abelha rainha Eu poderia te ajudar com isso É mesmo? O que você acha? Você acha que uma abelha rainha Ou uma formiga rainha Seria melhor aqui? O que você acha? Eu nunca tive experiências Com nenhuma delas, né Mas geralmente Vai pela mais bonita Entendi Entendi Não, mas de caboa não Mas tudo bem Obrigado aqui, ó Seu gatinho Beleza, agora é o seguinte Agora que eu estou com minha terno aqui Eu estou perfeito Aqui estou arrumado Tenho aqui uma aliança E eu também tenho aqui Um bolo de casamento Agora eu só preciso levar até lá E, bem Finalmente Me casar com alguma das duas Agora eu estou na dúvida Quem me casar Beleza, beleza Tá legal Agora é Ai, meu Deus Ai, meu amor Você veio aqui Ele veio aqui, ó Ai, calma Mas, reta nós Calma aí, gente Olha só Eu trouxe aqui a aliança E eu também trouxe aqui Um bolo Eu trouxe um pequeno bolo de casamento Aqui, olha só É que eu estou na dieta também Aqui, olha só Aqui é o bolo Olha o bolo Agora Ah, você trouxe para mim Para formigão, né Não, calma aí Qual que é o bolo gigante? Eu não sei ainda Meu Deus do céu Eu já estou até segurando o buquê, olha É o que que foi? Não é seu? Eu estou até segurando o buquê É, é Olha só Calma aí, gente Olha só Eu quero que o pessoal Coloque aí nos comentários Quem que você acha Que eu devo me casar aqui Se é com a formiga rainha Ou se é com a abelha rainha Porque eu realmente Estou na dúvida aqui Eu não faço a mínima ideia Que casar aqui, gente Meu Deus do céu Coloca nos comentários Para ajudar o nitrão